A Petrobras reportou mais um lucro bilionário. A estatal divulgou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de R$ 31,1 bilhões no terceiro trimestre. Dessa forma, reverte o prejuízo de R$ 1,5 bilhão registrado no mesmo período do ano passado. A companhia informou também que diminuiu a dívida bruta para R$ 59,6 bilhões. Com o resultado, a petroleira atinge com mais de um ano de antecedência a meta de ficar com a dívida bruta em R$ 60 bilhões prevista para o final do ano que vem. De acordo com a estatal, o cumprimento desta meta mostra o compromisso da companhia com uma gestão técnica e equilibrada. A dívida da Petrobras chegou a mais de R$ 130 bilhões em 2014. E aí E aí E aí Obrigado.